A CIDADE NO BRASIL No muro do Sacré Clé, de uniforme e olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Cantar as canções que a gente quer ouvir Cantar as canções que a gente quer ouvir Sem querer fui me lembrar de uma rua em seus ramalites Do amor anotado em bilhetes daquelas tardes No muro do Sacré Clé, de uniforme e olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir 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 Cantar as canções de crash Cantar as canções que a gente quer ouvir Cantar as canções que a gente quer ouvir Amém. Amém.